Jogos sem fronteiras, com Olivier Bonamide. No próximo domingo, Morgadon vai estar numa corrida mítica, o Paris-Roubaix, alcune desta corrida, um inferno do norte, 250 quilómetros do norte de França, com 58 quilómetros de empedrado. E há cerca de 15 setores de pedras, e cada um com um grande dificuldade, de 1 a 5 estrelas. Mais difícil é, mais estrelas têm, por exemplo, uma linha reta numa floresta, e lá as pedras, é impressionante, não têm a mesma dimensão, não têm uma forma regular, e é terrível, porque é preciso quase acariciar a pedra com a bicicleta, voar em cima dela, senão é a queda garantida. Não sei se se recorda, mas um dia estivemos na SIC, na casa, estiveram vocês, na casa feliz. E tu foste. Chegou, exatamente. E passamos um vídeo, um vídeo em que há 8 anos eu experimentei o empedrado do Paris-Roubaix, e fiz uma experiência curta, porque eu quase caí, na verdade. Mas vamos recorrer, então, a minha sensação quando peguei na bicicleta e andei em cima das pedras. Rui Costa, tu não estás no Paris-Roubaix, mas o Franço está para te mostrar como é que se faz bicicleta, sério. Então, vamos lá. Eu não tenho um capacete, porque não havia capacete nenhum. E olham lá, esta, esta à vontade, esta à vontade, uma situação extraordinária, e vocês vão ver, agora pode correr a câmera à mana, pode correr porque, de facto, há uma velocidade extraordinária, dói-me a coluna, dói-me as pernas, dói-me tudo, não comi nada. E agora, podem ver, posso fazer um acelhamento. Depois disso, está a me doer tanto, porque é trepidação. Vocês não podem imaginar o que é andar em cima do pavê, do paralelo, por causa da trepidação da bicicleta, parece um, como se chama, pneumático, um martelo. Mas é que é inacreditável mesmo. Bom, e o que é engraçado também é que, à volta das pedras, há muita relva. E então, a organização do Paris-Roubaix, contrata, não, recorta todos os anos, uma manada de cabras e de ovelhas que vão comer lá. Não, mas é mesmo, tipo, estão lá... Que é para ser pedra, 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 mesmo, cura, sim. Mas a magia, para mim, do Paris-Roubaix, tem a ver com a história. Porque nesta região do norte de França, é uma zona histórica de minas subterrâneas de carvão. E você sente isto, é como uma ligação, é uma identidade entre o ciclismo. Os ciclistas acabam esta prova de cara negra, toda negra, e com as pessoas que trabalhavam. Hoje em dia já não há, pelo menos em França. E no norte de França, e vou acabar com isto, para homenagear os minérios, porque esta prova tem muito a ver com esta minérios de ciclismo. Há uma canção que diz, ao norte ficavam as minas, a terra era o carvão, o céu era o horizonte, os homens dos minérios do fundo. E pensei, bom, por que não passar esta música? Só que é uma música em francês, portanto, eu teria que traduzir, um pouco chato, etc, etc. E pensei, uau! Mas sim, há uma música mágica em Portugal, dos mineiros. E é isso, também, a ligação, às vezes, que tentámos fazer aqui entre o desporto e a história, que é o hino magnífico dos minérios de Aljustrela, no Baixo Alantejo. Talalala, 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 no Poço de São João, talalala, talalala, talalala. E é isso, lá está, porque no Paris Roubaix, quando há alguns troços, é que você passa, portanto, em cima de um setor empedrado e por baixo só de pensar que estiveram homens que perderam a sua vida a trabalhar nas minas de carvão. Portanto, é domingo, são sete horas de corrida com António Morgado e começa às nove e meia da manhã e dá na televisão portuguesa, para quem quer ver. Ok, António Morgado, que este jovem, a jovem esperança do ciclismo nacional. Exatamente, e três anos da mesma equipe que o João Almeida. Ok, então força, António Morgado, obrigado, Olivier Bonamici. Obrigado a eu. E adeus, até para a semana, está de volta. É segundas e quartas, Jogos Sem Fronteiras.